A oitava edição do Tratoraço durante o evento da FestiCol na localidade do Luizinho foi exatamente assim, cheia de tratores. Por volta de oito anos os produtores do Luizinho se reúnem com sua frota de tratores para uma espécie de passeio, que eles chamam de Tratoraço. Mas este passeio tem uma finalidade, não é demonstrar o número de tratores, mas fazer uma manifestação pelo estado das estradas e o descaso dos políticos enfrentado pela comunidade e pelos produtores do local. É o que conta o Sr. Abílio. Nós estamos fazendo o Tratoraço. O Tratoraço não é que vai ser uma disputa de forcejar com máquina. Apenas é para nós apresentar o que essa comunidade tem de máquina, que era uma comunidade das mais pobres aqui desse município de São Joaquim. Então agora tem aproximadamente 200 máquinas nessa comunidade. É um meio de nós preivindicar o prefeito e o governo do estado. Está fartando. É a vontade dos prefeitos arrumar a nossa estrada, que é muito peça. Até mesmo as soberanas da oitava edição da FestiCol participaram da manifestação do Tratoraço, que reuniu cerca de 75 tratores na comunidade do Luizinho, em São Joaquim. Apenas é para nós. Apenas é para nós. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.